Olá, amigos do YouTube, bosta aqui pra vocês mais um gameplay de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir, o jogo oficial, pra dar continuidade à nossa série. Só que agora, galera, eu vou jogar contra os vilões, mas com os personagens que eu desbloqueei depois de finalizar o game. Vamos jogar aqui contra o faraó, só que utilizando o Cat Noir. Eu tinha feito a série inteira enfrentando esses vilões com a Ladybug. Quem não viu, dá uma olhada aí nos vídeos que eu trouxe pra vocês, fazendo desde a primeira fase até a fase 80, que é o que tem disponível até esse momento. E agora vamos então aqui com o Cat Noir contra o faraó. Primeiramente, temos que evitar o faraó, então a gente tem que fugir dele, tá? Depois a gente vai lá pra fase na qual a gente vai enfrentar o faraó, galera. Aí o negócio fica complicado, porque aí não é só correr dele, não. A gente tem que contra-atacar, né? Vamos lá, nessa aqui, eu só tenho que realmente evitar ele, sair correndo dele. Ele vai jogar aí essas pedras em mim, né, que parecem umas bolinhas de areia. Aqui é tranquilinho, aqui é fácil, até porque ele é o primeiro vilão que a gente enfrenta, então é rapidinho. E comenta aí o que você acha do Cat Noir, tá? Comenta o que você acha desse personagem e fica ligado aqui no canal que eu vou trazer vídeo com os outros personagens. Eu vou usar os outros heróis e heroínas aí pra gente tá jogando contra os vilões, né? Bom, fiz a fase 5 ali, quero evitar ele. E agora vamos enfrentar o faraó, olha só. Ó, vamos lá então aqui com o Cat Noir, bora lá. Ó o Rock Moth aqui aparecendo já, bacana, bem imponente ele, né? E já não esquece, claro, se você curte aqui essa série no canal, assista os outros vídeos, tá? Se você tá curtindo essa série, assista os outros vídeos e já deixa o seu gostei, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, você tá ligado, né? Tem que se inscrever. Você tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, não conhecia o canal Marçal Sousa F? Faz o seguinte, clica naquele botãozinho vermelho ali, inscrever-se, pra você não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui de Miraculous pra vocês. Lembrando que quando o jogo receber mais conteúdo também vou trazer mais vídeos. E foi tranquilo, derrotado. Ah, é bem tranquilo, né? Esses primeiros vilões aqui são bem facinhos depois que a gente pega o jeito do game. Bom, galera, mas era isso que eu tinha que trazer aqui pra vocês, era só um videozinho mais rápido mesmo, enfrentando esse primeiro vilão com o Cat Noir. no próximo vídeo, qual é o vilão que a gente vai enfrentar? Vamos dar uma olhadinha? Ó, ilustrador do mal, galera. Vamos enfrentar aí no próximo vídeo, conto com vocês. Então inscreva-se no canal e ativa aquele sininho do lado do botão de se inscrever pra você saber quando tem vídeo novo. Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha do faraó, o que você acha do Cat Noir. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Um grande abração a todos e até o próximo vídeo.